Pai e filha ficaram feridos durante uma colisão de motocicleta com ônibus da empresa Teres Inês Teres Inês da linha Mocambinho via Assembleia. O SAMU Serviço de Atendimento Médico de Urgência atendeu o casal e levou-o para o hospital. A reportagem é dele, o melhor e maior do Brasil é Fren Ribeiro. Rasga, Fren! Foi o ônibus que se colidiu com a moto? Foi isso. E duas pessoas ficaram feridas? São duas pessoas feridas. Que local é esse? Que local é esse? A Palavra da Coca-Cola. Tá, obrigado. Eles vinham de onde, o pessoal da moto? Vinha no sentido norte-sul. E o ônibus? Vinha no sentido norte. Vinha no centro do norte, né? Foi uma colisão aqui, mas vinha sendo atendida, sendo encaminhada de hospital por devido atendimento. Então o que aconteceu? O que foi? Você vinha de onde? Eu vinha lá na Polinta. Ah, você vinha da Polinta, né? Eu vinha da Polinta e aí o ônibus atingiu a sua moto. Foi? Não, não. Tá, obrigado. Então como está a saúde dele? A gente está delicado, com a fratura, né? Fratura e menos. A gente está delicado, cuidado. Na perna, né? Mas está consciente, né? Mas está consciente, né? Pode. Está consciente, né? E a moça? Também requer cuidados, mas sem maior normalidade. Visivelmente, só com cuidados mesmo. Doutor? E agora, o ônibus vai ser liberado, como é? Não, estamos aguardando a perícia e a perícia vai ser isolada, a perícia vai vir, vai fazer a contradição para ver o que realmente já aconteceu. Às vezes, já foram para o hospital, ser medicado, tá certo? Então agora vamos aguardar o trabalho da perícia para o que realmente aconteceu nesse acidente. Tá aí, olha, a colisão dessa motocicleta com ônibus, mais um acidente de trânsito. Muitas das vezes, esses acidentes são resultados de imprudência no trânsito e a gente espera que as pessoas cada vez mais tenham essa consciência de andar direitinho, né?